Ele é dupla face, né pessoal? Daí eu botei alternado Da hora Mercadão dos óculos Por enquanto eu só deixei Mercadão dos óculos Porque como o pessoal cruza aqui Caminhando, né? Só pra ver que é um Mercadão Se eu quiser dar muita informação E agora dá temperatura E de novo Mercadão dos óculos Aquele taruguinho lá No cantinho lá Não sei se tudo dá pra enxergar Deixa eu ver, vou botar o dedo aqui Ali mais ou menos É o sensor do termômetro E aí ele é dupla face Eita, enxerga de longe Bem legal E eu comando ele pelo computador Não precisa subir em pendrive, nada Tem uns que são mais simples Mas esse aí tem Wi-Fi Que eu comando ele pelo computador A ver com ele pelo computador É o que eu vou dar pra enxergar Eu vou dar pra enxergar Obrigado.